Música Boas pessoal, são Cercálios e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo, mais uma partida Finalmente de volta, Lucky Pixelmon E eu hoje estou aqui com o Sr. Predo E galera, beleza? Aqui é o Sr. Predo Caraca, vocês bugaste tudo, mano Só sou vivo Beleza, Sr. Pedro E aí, galera Olá, tudo bem contigo, amigo? Tudo bem, mano, e você? É porque o meu microfone bugou no Skype aqui É, pessoal, o Pedro acabou de comprar um PC novo E eu estou aqui há três horas esperando ver se ele configura isso tudo para poder gravar o vídeo Vamos ver, então Pode ficar baixando toda hora, mano Então ele agora está ostentando um PC novo Não é, Pedro? Aham Não é, Pedro? Sim, mas estou ostentando um carro no PC Ostentação fora do normal Ostentação Fora do normal Olá, olá, olá Bom, pessoal Estamos então aqui de volta para mais uma partida de Lucky Pixelmon E hoje estamos aqui no mapa do PJ Uau Pessoal, vocês estão a levar muito a sério a parte do Pokémon Go E estão a passá-lo para o Lucky Pixelmon Pessoal, está a gostar muito das frases que eu digo no Pokémon Go E por isso eu faço mapas do Lucky Pixelmon do Pokémon Go Está muito engraçado, mano Ok, esse PJ ficou muito fixe, está muito bonito mesmo E vamos lá ver o que diz aqui as plaquinhas Olá, Cásio Meu nick é Dardzeus Acho que é isso, Dardzeus Tenho 13 anos e fiz esse mapa com muito carinho Gosto muito dos seus vídeos de Lucky Pixelmon Por isso fiz este mapa Tenho um canal que se chama Dardzeus Te admiro muito pelo seu trabalho Senhor Pedro e Janelle também são muito legais Espero que goste do mapa e se divirta muito Manda um TÁ SALVADO Pronto, já está, já mandei um TÁ SALVADO Ih, um Uhu Pronto, ok pessoal Estamos aqui no mapasinho do PJ e tem um sorteio ali para o fundo Vamos lá então fazer o nosso sorteio aqui, Predo Vem cá, Predo Vai Eu vou ganhar, vou pegar o melhor Pokémon Vamos lá ver o que é que sai NÃO O que? Mewtwo Level 100 Mewtwo Level 100? É Tu estás brincadeira né mano Não mano E que mais? Só E... E... Só Mewtwo Level 80 Shiny Pronto, ganhei um Mew Level 80 Shiny Ok E ganhei um Pokémon Level 50 Poké Gear Circasio Tiranitar Level 50 Pronto, ok Já está Já dei aqui os meus Pokémons Por favor diz-me que vieste com bons ataques Não veio com ataques Não veio com ataques Uhuuu Que bom Mano, se tu tens um Mewtwo vai te lixar Eu vou pegar outro Mew Vai para o caralho Não Já peguei já Se tens um Mewtwo vai te lixar Pronto, tá bem Tá mesmo uma bosta também Aaaaaaah Tá o mesmo lixo mano Pelo amor de Deus mano Eu até vou ver aqui outra vez esta É mano, tá Nossa Senhora, que lixoso mano Bom, não interessa Vai Meu Pokémon cantretando aqui Véi Bom, vamos abrir aqui então os nossos Lucky Blocks E vamos lá Porque estamos prontos agora para a guerra Para ver quem é que vai vencer agora Porque estamos um Mew contra Mewtwo E desta vez não sou eu que tenho um Mewtwo Então mano Se o Pedro não me ganha Vai ser muito triste para ele Mano, eu estou ficando puto com esse Pokémon véi E aí Nossa, um Altaria, que lixo mano E aí Nossa, meu Mewtwo tem 40 mil Um Macham, que bosta Aí, vamos lá Vai um Megvi Um Pichu Um Golem Golem Aaaaaaah Morri Diamante, 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 diamante Aí Ih, já perdeste as Master Balls? Já mano Bem feito Devias perder mais Caraca Ai, um Templo Porque é que veio um Templo e não veio um Lendário, mano? Podia ter vindo um Lendário em vez de vir um Templo Essa Bosta Nossa Senhora, mano Podia muito bem Ai Espera aí, calma, calma, calma Da Run Mano Tu queres andar porrada então? Tá bom então Vamos andar porrada Vamos andar porrada Sai daqui Foge Sai daqui Ainda vou ter um Arbok, mano Que filha da mãe, mano Sai daqui Arbok Sai Sai daqui Arbok Vai-te embora Opa Quantos Lucky Blocks já abriste, Pedro? Quantos é que te faltam, na verdade? Faltam 20 Mano, tudo aquilo que eu já fiz e a mim faltam menos do que a ti? Mano, relaxei Tu és lento, mano Tu és lento a abrir o Lucky Blocks É que, mano, não sei se você entende, mas... Ô, sei o... Mano, sei o... O meu primo Capiroto Sei o meu primo, mano Eu tenho que ir piroto Obrigado por não ligares quem... Não me perguntares quem é o meu primo Quem que é o seu primo? É o Pidgeot Putz Ah, mano, veio frasco de XP, velho Eu sei que as minhas piadas são... Ah, vai pro Caraças, Pedro! Não, não, a sério Vai-te lixar, mano Vai-te lixar Mano, tu consegues isso... Ah, com o Capiroto, foi? Aham Que filha da mãe, mano Nossa senhora Cagado do Caraças, mano O que é que ganhaste? Um Luke Ah, mano, não vou conseguir vencer Esquece de isso Não ganhei TMs Não ganhei nada Não tenho poderes pra pôr no Mew Não tenho bosta nenhuma Tô lixado, mano O meu Mew não tem ataques Não tenho bosta nenhuma Bem feito, mano Mano, não tenho nem pokémons Agora que eu percebi Só tenho 5 pokémons Boa, parabéns pra mim Nossa senhora, mano Tô muito lixado Tô muito lixado Mano, eu queria dizer que eu... Eu tô apaixonado Tá, ninguém perguntou Pelo Luiz Ah, tá, tá bom Ah, mas isso também eu tô apaixonado pelo Luiz Quem não fica, né? Só que o Luiz gosta de mim Fofinho Fofinho Só que o Luiz gosta de mim Não gosta do Pedro Uhuhu Dragonite Pera, pera, pera Que Dragonite, mano? Isso não é um Dragonite Ah, mano Eu ia te roubar o Pokémon Eu ia te roubar o Pokémon, mano Eu ia te roubar o Pokémon, mano Eu ia te roubar o Pokémon, mano Vai, bora, mano Eu já tô zica pro VVP do Pokémon Eu queria te roubar o Pokémon Mano, falta-me um Pokémon Na verdade não falta Eu já capturei Opa Opa Opa, o que eu encontrei aqui no chão É meu, tio O que eu encontrei aqui no chão Que era do Pedro, mas agora é meu Ah, não precisa Eu tenho 3 lendários Tens 3 lendários O teu rabo Tens 2 só Filho da Mãe Cadê o meu Dragonite? Ah, mano Opa, opa Diz-me, 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 diz-me Diz-me, diz-me Uau Boa, caraças Obrigado, Pedro Obrigado, Pedro Nossa Senhora Era mesmo isto que eu queria, mano Era aquilo que eu mais precisava, mano Meu Deus Um TM Que deixaste no chão Obrigado, Pedro És um fofo Obrigado, tudo o que vem de graça sai caro É mesmo assim eu acho que vou perder, mas pronto Também tens 2 lendários, tens o Mewtwo a level 100 Vai ao ginásio É aqui, vem cá Mewtwo, ok Eu vou para o lado vermelho desta vez A ver se me dá sorte Vai Sempre vou para o lado azul, desta vez vou para o lado vermelho Mas pronto Ai, cara, a senhora começa logo com... Ah, mano Vai, mano Eu estou lixado, mano Vai, vai logo então Vai Pronto Vamos lá ver se resulta Vamos lá ver se resulta a minha estratégia Do verbo strategie em grego Ai, funciona Vai, por favor Funciona, por favor BOLA, FICOU PARALISADO Funciona, por favor Vai, ataca, isso Isso Ataca Mano Vai 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 Isso Mano Isso Não pode ser Que mentira, véi Não Você paralisou Mas o que aconteceu com o Pokémon? Não Não Mano, que escroto, véi O Damiotto morreu e bugou a luta A luta bugou da Barra Kilp Ganha Matei o YouTube Com a estrategie do verbo grego Estrategie Você bugou, véi Eu não buguei nada, mano Eu só usei uma estratégia, mano E que estratégia, mano Nem te vou contar Vocês sabem qual foi, pessoal Vocês que estão a ver o vídeo Vocês sabem qual é a estratégia Caralho 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 Nossa senhora, mano Mano, mas eu vou acabar de tirar nada de vocês Que absurdo, mano Este Tiranitar veio muito bom Já foi o Tris Dragonite também Mano, como é que eu com o Tiranitar level 50 matei o Mewtwo level 100, mano Tu foste muito burro, mano Tu podias ter trocado Pokémon, mano Não, mas eu sou assim, nível 2 até ao fim É, foste burro até ao fim, né Não sei se tu sabes, mas o Tiranitar é imune a todos os ataques psíquicos do Mewtwo Não Essa foi a minha estratégia Por isso é que tu não conseguiste atacar nunca Tu é que não quiseres trocar de Pokémon, a culpa não é minha? Nem era na minha cara, mano Então mataste os Pokémons todos com o Tiranitar, mano Que absurdo E o Tiranitar só tem level 50 Ah, pronto Agora já me lixei Agora já complicou a situação Não, pronto Desculpa É? Olá! Tudo bem? É um bora então Tchau Metagross Beijinhos Tchau, próximo Próximo, vai Solta o próximo Bugou Mano, tu estás a bugar as batalhas todas ou o que? Filho da mãe Seu ladrão Vai Só tenho mais um Pokémon Como assim só mais um? Matou todos, mano Já matei todos? Peraí o Lugia Matou Eu matei o Lugia? Como eu matei o Lugia se não lutei contra o Lugia? Eu sou burro Tu és muito burro, mano Vai lá, troca esse Pokémon, esse último que tens, troca-o pelo Lugia, vai Mas é o que tens vivo, filha da mãe E não é para curar os Pokémons agora Tá Seu ladrão Nossa, meu Lugia sumiu Sumiu? Então dá Poké Give level 70 do Lugia, vai Foi Give Senhor Pedro Nossa, mano Estás a ver? E eu sou amigo Ainda Eu podia ter lutado contra ti sem te dizer que tinhas o Lugia ainda Nossa, mano, eu escula cheio de como eu tiranitar, pelo amor de Deus Eu escula cheio de como eu tiranitar Vai, meu Estraçalha o Lugia, vai Estraçalha o Lugia, vai Nossa Nossa, eu vou ter o lixado Vai, pera Pera Vai Au Por que que eu não consigo? Wtf Sério? Sério que não trocaste o Pokémon? Eu quero ganhar de você Ah, mano Viu? Se eu tivesse o Lugia eu ganhei de você Pera aí Oi Scroo, ele tem coisa Ah, ninguém dá Vai O problema é que eu não te tiro vida, mano Eu não te tiro vida, mano Tu tiras muita vida a mim, mano Eu não estou a conseguir tirar a vida nenhuma O problema é que eu também não tenho para te tirar a vida, mano Eu também não? Eu também estou quase a acabar, mano Opa Então se acabou quer dizer que eu consigo? Pera aí Pera aí Se quer dizer que eu consigo matar-te com o meu primo Eu vou-te matar NÃO PRIMO Não morras, primo Pera aí, primo Pera aí, primo NÃO PRIMO Vai, galera Ah, mano Estou bem triste Toma Toma, bem feito Caraca, tirei-te muita vida Ah Pera aí Pera aí Estava a brincar Estava a brincar Ah, mano Ah, mano Não era necessário isso, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Uhul Bugou a luta Tem que fazer barra kill Acabou Consegui vencer a luta He 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 Pessoal Acho que o Pedro Ficou sem o Mewtwo level 100 Esculachei o Pedro Nossa senhora, mano Foi muito esculache esta partida, mano Na verdade Na verdade foi nobisse tua Não foi esculache Foi mais nobisse tua É, foi meu Porque tipo, se tu soubesses que o Tiranitar era imuno Na verdade Nem precisavas saber que era imuno Se tu vês que não está a atacar Tu trocas o Pokémon, né? Mas tu és burro Mano, mas eu mosquei Mano, eu mosquei Você ganhou, ganhou Tá ganhado Não tens uma mosca mesmo? Desde o início já E é, não teve piada Desculpa Bom pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o nosso like Bonito se gostaram muito Comitem o que é que vocês acharam E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer Like, favorito, comentem E até a próxima Fiquem bem E até a próxima